Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... É um privilégio estar aqui na Rádio Comunitária do Campeche, falando um pouquinho do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, o FICASC. O FICASC, na verdade, surgiu de uma ideia, em 2017, de estar levando o cinema, esse cinema ambiental especificamente, para uma das regiões mais interessantes aqui do estado, que eu considero a Serra Catarinense. Então, esse projeto, inicialmente, foi aprovado através da Lei de Incentivo Fiscal Federal, a conhecida Lei Rouanet, e começamos esse trabalho de captação de recursos até concretizar a nossa primeira edição, que foi em 2019. Então, essa ideia surge exatamente na perspectiva de não meramente levar filmes com temáticas socioambientais, mas também criar um espaço de diálogo, de debate, e com uma perspectiva muito educacional dentro do festival. Então, o festival surge dentro dessa perspectiva, de realizar, inicialmente, em três cidades da Serra Catarinense, que foram Lages, Urubici e São Joaquim. Naquela oportunidade, só para concluir aqui, em 2019, nós tivemos um público aproximado de quase 7 mil pessoas de forma direta, levando aí 37 filmes de vários países do mundo, e realizando ali mais de 50 sessões ali, em vários espaços ali, distribuídos nessas três cidades. Como é que essas cidades têm recebido isso? Porque a gente vê que essa região da Serra Catarinense, que é uma região turística, que vive da natureza, digamos assim, como é que essa discussão perpassa essa população, na medida em que a gente vive toda essa crise de, enfim, desastres climáticos, ambientais, todas essas ideias meio apocalípticas, né? Como é que vocês trabalham isso dentro dessa proposta, com esse público do interior, né, que está mais distante desses debates mais amplos? Eu acho que, inicialmente, quando nós pensamos em realizar o festival na Serra, né, a gente fez um diagnóstico das potencialidades da região, né? Então, a gente viu ali, por exemplo, alguns parceiros que seriam extremamente importantes para a realização do evento, né? Então, eu posso citar algum deles, mas, enfim, o SESC é um grande parceiro, a Fundação Cultural de Lages também é um grande parceiro nosso, continua sendo, enfim, a gente teve ali os núcleos educacionais, né, que são as universidades, o IFESC, a UDESC, né, enfim, a Universidade do Planalto Serrano, a UNIPLAC, enfim, foram várias instituições educacionais que, desde o primeiro momento, apoiaram essa iniciativa, né? E, obviamente, também a gente foi muito bem recebido por toda a população, né, nas três cidades onde nós realizamos, né, o evento. Então, assim, é um tema realmente urgente, né, para a sociedade contemporânea, né, falar sobre a questão ambiental, isso já vem de longos anos, não é de hoje, e o fato é que ela vem se agravando, né? Então, essa... a possibilidade de estar exibindo esses filmes, né, veio, assim, ao encontro, né, de algumas expectativas da sociedade serrana como um todo. Então, o festival, ele foi super bem e continua sendo super bem prestigiado e recebido por toda a população da Serra. E o que pode se esperar para esse ano, né? Como é que vocês... o que filmes vocês estão trazendo, que temáticas, como é que vai ser esse ano o festival? Então, essa pergunta é excelente, porque o que acontece, né? É inovação em cima de inovação, né? Porque, em 2019, a gente fez o evento presencial antes da pandemia, como eu havia mencionado, né? Já na nossa segunda edição, em 2020, nós tivemos que realizar o festival totalmente no formato online. Então, quando a gente muda de formato, né, para nós é sempre um desafio. Fazer um festival de cinema já é um grande desafio, né? E você tem que alterar esse formato de execução do projeto, também se tornou um grande desafio. Mas foi um desafio muito interessante e, por um lado, também, ele foi muito gratificante. Porque nos possibilitou, né, que nós levássemos esses filmes, né? De forma online, gratuita, para todos os públicos, né? Em outras regiões, né? Tanto no Brasil quanto no exterior também. Então, na segunda edição, né? Nós realizamos o festival online, como eu disse, e também tivemos a oportunidade de realizar, é presencial nessa ocasião, ano passado, no arquipélago dos Açores, em Portugal, mais precisamente na IA de São Miguel, através de parcerias realizadas com cinema sem conflitos, enfim, os projetos que acontecem naquela região. E, respondendo agora a sua pergunta, para a terceira edição, tivemos que, mais uma vez, inovar. Então, a inovação atrás de inovação e aprendizado, né? Isso que também nos deixa bastante animados. Então, para este ano, nós faremos o festival no formato híbrido. Ou seja, faremos poucas sessões presencial na cidade de Lages, num casarão arquitetônico belíssimo, que foi recentemente restaurado, né? Restaurado, que é o casarão Jucantunes, que fica ali no centro da cidade de Lages. Então, nesse espaço, iremos realizar sessões pela manhã, à tarde e à noite, pela manhã e à tarde, para os estudantes, né? De vários níveis de conhecimento de estudo, né? Fundamental, médio, universidade. E também no formato online. Então, ele continua no formato online. E assim a gente vai fazer essa terceira edição. Obviamente, respeitando ali todos os protocolos sanitários para a realização dessas sessões. E a gente tem ali a coprodução da Fundação Cultural de Lages, que tem nos apoiado muito nessa iniciativa. E como é que tem sido o impacto do festival no pessoal aí da região, no sentido de também produzir cinema, né? Eu lembro do Fernando Leão, que é um camarada que produzia cinema, que estava em Lages, agora está lá para o norte, né? Mas, assim, esse tipo de coisa também aflora, quer dizer, o desejo de fazer, né? Ainda mais hoje, que a gente tem possibilidades tecnológicas mais, enfim, mais à mão. É, eu acho que é importante falar sobre isso, porque, na verdade, né? Nós temos um... Entre os nossos apoiadores e parceiros, enfim, né? Nós temos ali o coletivo audiovisual lagiano. O coletivo audiovisual lagiano, nos últimos anos, veio produzindo uns trabalhos incríveis, né? Eu posso falar da pessoa do Armin, que é um grande amigo meu, cineasta, que ganhou o prêmio catarinense de 19, de 2020, vem realizando um trabalho incrível ali. E também tem outros trabalhos sendo realizados ali na região, né? Eu acho que, quando a gente leva um festival de cinema, é essa questão que a gente fala da difusão, né? Uma coisa leva a outra, né? E as duas coisas ali vão se potencializando, né? Seja na difusão, obviamente, dos filmes que são produzidos, né? E também no incentivo à produção desses filmes, né? Então, eu acho que é um casamento perfeito, assim, e eu acho que é promissor essa nossa perspectiva, né? Porque, só para concluir rapidamente, né? O festival de cinema, como eu disse, não é meramente a exibição desses filmes. Aliado a isso, por exemplo, a gente tem outras atividades, né? Que a gente chama de atividades complementares ou paralelas. Para esse ano, por exemplo, a gente tem duas exposições fotográficas virtuais, com fotógrafos lá da região serrana, né? Que também é uma forma de dar um incentivo a essa outra arte, as artes visuais, enfim. E também a gente, de forma presencial, nós fazíamos debates. Então, o que era riquíssimo, né? Esses debates. E aí, o ano passado, com a pandemia, e aí, este ano também, nós estamos realizando as lives, né? Que é uma forma de estar debatendo determinados temas. E como é que funciona a escolha dos filmes? Quer dizer, é um trabalho que dura o ano inteiro, imagino, né? De ficar pesquisando e tal. Ou as pessoas encaminham os filmes? Como é que vocês constroem efetivamente o festival? Na verdade, nós temos aí uma equipe de curadoria, né? Coordenada pelo Cristóvão. O Cristóvão está à frente dessa função como coordenador de curadoria do FICASC, desde 2019. Então, nós passamos por vários modelos ali, né? No primeiro ano, nós fizemos uma chamada de uma busca ativa, né? Em vários festivais pelo mundo todo. E a gente acabou selecionando o que nós, a nossa equipe considerava o de melhor. Em 2020, a gente conseguiu ampliar isso, além dessa busca ativa, a gente recebia, né? Abrimos inscrições para que os filmes fossem enviados através do nosso site. E também começamos a trabalhar com duas plataformas internacionais, né? Então, através dessas plataformas, chegam filmes para o FICASC, e aí a gente conseguiu ampliar drasticamente, digamos assim, o número de obras cinematográficas enviadas para o FICASC. Este ano, por exemplo, em 2021, nós começamos o trabalho de curadoria já no final de 2020. Como você bem disse, a curadoria do FICASC, ela não para. É 365 dias por ano trabalhando, pesquisando, selecionando filmes, né? Então, é muito rico isso. E, para esse ano, nós recebemos mais de 1.600 filmes. Então, foi um trabalho bem intenso da curadoria. Esse ano também a gente inovou mais ainda nesse setor, porque nós conseguimos ali trazer para nós curadores muito capacitados, né? De outras regiões do país, inclusive. Do Rio Grande do Norte, da Bahia, de São Paulo, enfim. Então, essa equipe de curadoria, ela ficou uma equipe, digamos, a nível nacional, né? E aí, esse ano, a gente conseguiu selecionar ali 25 filmes que serão exibidos. Legal. E como é que vai ser, então, para o pessoal que quiser assistir esses filmes, já que vai ter uma parte que vai ser liberada online, né? Quer dizer que vai chegar também em maior número de pessoas. Como é que é o pessoal, aonde o pessoal vai para buscar, para ver esses filmes? É, esses filmes, eles ficam disponíveis, na verdade. O festival acontece de 14 a 18 de setembro, né? Ele, de forma online, as pessoas podem assistir os filmes através do nosso site. Então, os filmes ficam disponíveis ali. A gente fez um recorte de, como são 25 filmes no total, a gente exibe cinco filmes diariamente. E o que é importante dizer também, que desses filmes, cinco filmes que a gente disponibiliza diariamente, um desses filmes é para o público infantil. Então, a gente sempre vai ter um filme direcionado ao público infantil por dia. Lembrando que, dentro do festival, a gente selecionou esses 25 filmes e a gente faz um recorte desses filmes selecionando por mostras. Então, para esse ano, a gente tem cinco mostras. A mostra infantil, direcionada a esse público, a mostra contemporânea, que é um recorte dos filmes mais atuais, dos últimos dois, três anos. Depois, nós temos ali uma amostra latina, porque nós temos recebido muitos filmes, desde a nossa primeira edição. Filmes latinos, também é um incentivo aos hermanos. Depois, esse ano, a gente recebeu também o volume expressivo de filme, até porque essa temática está em voga, que é a questão indígena. Então, nós criamos a amostra Pindorama e, por fim, a amostra Malungo, que retrata um pouco das questões raciais, que falam sobre trabalho escravo e por aí vai. E, presencialmente, para concluir a sua pergunta, nós abrimos inscrições através da plataforma do Simpla. Então, tem um número limitado de 30 pessoas por sessão ali para assistirem os filmes que passam na sexta-feira e no sábado, sexta, dia 17, com o filme Pureza, que foi um filme vencedor do Festival de Brasília do ano passado, um filme incrível, Pureza, com a Drica Paz, enfim, um filme incrível, incrível. E no dia 18, para encerrar o festival, Por Onde Anda Macunaíma? Desculpe, Por Onde Anda Macunaíma foi o vencedor de Brasília e Pureza foi um filme vencedor de mais de 17 prêmios. Então, são esses dois filmes. Inscrição pela plataforma Simpla. Legal. E no campo do debate, que temas vai estar movimentando aí o debate e a discussão nas lives? É, os debates, né, que são essa adaptação que a gente trouxe para as lives, né, a gente acaba no final optando por fazer um convite, na verdade, aos diretores e diretoras que tiveram seus filmes, né, selecionados no festival desse ano. Então, a gente, como eu mesmo disse ali, a gente tem a mostra Malungo, né, por exemplo. E a gente também criou a live com esse título de Malungo, né? Então, a gente tem os participantes ali, que é o Renato Barbieri, que é o diretor do filme Pureza, a Joyce Prado, do outro filme excelente, chamado Chico Rei Entre Nós, e a Thaís e a Tainara, do Rio das Almas. A gente tem uma mediação do Maurício, que é um companheiro nosso aqui, foi curador do FICASC, um apreciador, um cinéfono, enfim. Então, essa live acontece no dia 16, às 19 horas. Depois, nós temos uma live chamada Cinema Ambiental no Brasil, com Fábio Nascimento, que é do filme Mata e Volta Grande, desses dois filmes exibidos no festival. A Ingrid Fadenes, que é do filme chamado Mata, é incrível o filme também. O Fred Mauro, do BR Acima de Tudo, e a Cláudia Nunes, do filme Esplendor. Mediação também no Maurício, dia 17 às 19 horas. E, para encerrar, o circuito de lives, a live denominada Pindorama. com o Rodrigo Celos, que é o diretor de Por Onde Anda Macunaíma. O Jaider Isbel, também, do mesmo filme. A Júlia Zulian e a Fabiane Medina, de um filme chamado A Vacuna Aticuna, Mulher Indígena, Mulher Política. Depois, a gente convidou a Sueli Machacali e Israel Machacali, que participam do filme também, do filme Essa Terra é Nossa. A live Pindorama acontece, portanto, no dia 18, no encerramento, 18 de nove, no sábado, às 19 horas, com mediação da Paloma, também curadora aqui do festival. Esse ano também, ele acontece no arquipélago dos Açores. A gente conseguiu um apoio muito grande lá do governo dos Açores, através da Associação Cinema em Conflitos. Então, o Ficaz, que acontece pela segunda vez consecutiva, segunda edição, Ficaz, que é a Sueli, acontece no dia de 18 a 23 de outubro. Então, a gente acontece lá, e são em vários espaços dentro da cidade, também dentro dessa perspectiva de democratização ao acesso, ou seja, todas as sessões são gratuitas, enfim. E também em Lisboa. Teremos também sessões no Centro Cultural Carnide, com uma parceria também com esse espaço, com três sessões. Lembrando que os filmes que nós levamos para Portugal, seja em Lisboa ou no arquipélago dos Açores, na ilha de São Miguel, são filmes brasileiros, com a intenção, obviamente, de incentivar o cinema nacional do outro lado do Atlântico. Então, basicamente, eu queria só fazer essa colocação, porque a gente vê como uma grande conquista, de estar possibilitando, de exibir filmes socioambientais, seja lá em que espaço for. Então, acho que era isso. Muito bom, muito bom. E é legal porque também a gente tem essa plataforma do Planeta Doc, que também é uma plataforma gigante, que discute essa questão. É um tema que precisa estar diariamente aí na nossa vida. Ah, e outra coisa, só para concluir, que também não posso deixar de comentar, é que nós temos alguns filmes que são em legendagem descritiva e audiodescrição. A gente preza muito pela questão da inclusão, então, a gente já teve filmes dessa natureza também nas primeiras edições, tanto na primeira quanto na segunda edição, que foi realmente um sucesso. Em 2019, por exemplo, que era presencial, a gente conseguiu levar, através de uma associação de lajes, deficientes visuais para assistirem aos filmes. Foi incrível. Isso permaneceu em 2020, mesmo no formato online, a gente disponibilizou alguns filmes em audiodescrição e legendagem descritiva e também em libras. E esse ano a gente continua fazendo isso também. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer em todas as edições do FICASC. Então, essa é uma informação que eu considero bastante importante.